Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e no vídeo anterior nós fizemos essa máscara, máscara gatinho novo modelo. Hoje nós vamos fazer passo a passo os moldes, tamanhos M e G, lembrando que eu deixei disponível todos os tamanhos em PDF, P, M, G e GG, no vídeo anterior. Obrigado meus seguidores queridos que estão aí, estão sempre comigo, fico muito feliz e você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho, me sigam nas redes sociais, os links estão aqui abaixo, um grande beijo para vocês e vamos começar. Então, vamos fazer o tamanho M, que é o tamanho que eu uso, tá? Vamos traçar aqui um retângulo de 14 centímetros por 23, tá? Aqui tem 23 centímetros. Vamos começar aqui, pela parte do nariz. Aqui a dobra do tecido, né? Nós vamos medir dessa base para cá, 7 centímetros. E dessa base, novamente, para cá, 3 centímetros. Tá? Vamos descer aqui, 9 centímetros. E vamos fazer isso. Onde eu marquei os 7, nós vamos fazer, e o 9, vamos fazer isso aqui, ó. Opa, assim. Tá? Ah, aqui, ó. Nessa parte do nariz, onde fica a dobra do tecido, nós vamos descer 1 centímetro e meio. Aqui. E aonde eu marquei os 3, nós vamos descer 3. Aqui. E vamos fazer isso. Aonde eu marquei 1 e meio, nós vamos até o 3. Aonde eu marquei os 3, nós vamos até... O 7. Onde eu marquei 7. Fica assim. Sim, gente. Agora, vamos aqui na parte do queixo. Aqui. Você vai marcar 6 centímetros. E vai subir 6 centímetros. Isso, olha. 6 aqui e 6 aqui. Aí, você vai fazer isso. Vai ligar os pontos. Agora, vai sair... Aqui, onde eu marquei os 9, né? Lateral. 2 centímetros. E aqui também, 2 centímetros. E aqui também, 2 centímetros. Agora, só é passar o risco juntando os 2 pontos. Pronto. A máscara. Tamanho. G. Máscara. Gatinho. Novo. Modelo. Aqui, a dobra do tecido. Agora, vamos cortar. Agora, vamos cortar. Pronto. Pronto. Cortado o tecido do mesmo tamanho, tá, gente? De acordo com o que eu explico. Então, o tamanho G tá ok. Olha, pra fazer o tamanho M, vocês vão medir. Aqui, 12 centímetros e meio por 21 e meio. Tá? E fecha o retângulo, né? Então, vamos medir da parte do nariz pra dentro, 5 centímetros e meio. Vamos medir da parte do nariz pra cá, 2 centímetros e meio. Daqui, 2 e meio. Daqui, 2 e meio. E daqui pra cá, 5 e meio. Vamos descer aqui, a parte do nariz, 1 centímetro e meio. Aqui, ó. E aqui, onde eu marquei os 3, nós vamos descer 3. E vamos marcar aqui, ó. Então, onde eu marquei os 5 e meio, vamos até os 3. E aonde eu marquei os 3 e 1 e meio. Assim. Daqui, dessa parte de cima, quando fica a lateral, vamos descer 8 centímetros. E vamos medir. Onde eu marquei 5 e meio até 8. Aqui, vamos marcar 6 centímetros. Olha, aqui é a lateral pra cá. E vamos subir 6 centímetros. Vamos só... Aqui é a lateral, gente, né? Então, vamos só juntar esses pontos. Agora, aonde eu marquei o 8, né? Na lateral, vamos sair com 2 centímetros. E aqui também, onde eu marquei 6, vamos sair com 2 centímetros. Vamos ligar os pontos. Ficou assim. Agora, vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar. Pronto. 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 Aqui. É a dobra do tecido. Tamanho. M. Máscara. Gatinho. Novo. Modelo. Então, gente, tá aí. Que são os tamanhos que mais... Que são os tamanhos mais usados, né? Assim aqui. Ok? Então, gente, moldes prontos, né? Deixe o comentário de vocês. Aproveite bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.